Domingo 10 de abril O Fantástico começa com o pé quente pra contar como quase 50 colegas de trabalho viraram milionários da noite pro dia Quem diria que um bolão da firma pudesse dar tão certo? Bola sorteada 57 A sorte dessa vez parece que seguiu os navios Atracou no maior porto da América Latina Descarregou um container de dinheiro no colo de 49 felizardos Mais de 122 milhões de reais Tudo pro grupo do bolão da firma Esta empresa de logística que opera 10% do movimento de containers do Porto de Santos Toda semana grupos de funcionários se reúnem pra apostar O pessoal do bolão ganhador vem fazendo a fezinha há 4 anos As apostas já bateram na trave muitas vezes Não é a primeira vez que esse bolão é premiado Já tinha participado de algum vencedor Mas assim, 80 reais, paga o bolão, vai Só que desta vez, bingo Quer dizer, mega cena Entre os mais de 1.300 funcionários, quem seriam os afortunados? Onde você estava quando ficou sabendo? Em casa, trabalhando Opa! O amigo ligou E aí? Você continuou trabalhando? Não Aí não deu mais Não deu mais Não consegui Não reparem, não é antipatia nem timidez A moça tem é medo de aparecer em rede nacional como a nova milionária Não é só ela Na empresa, mais nenhum ganhador aceitou ser filmado nem com a nossa garantia de anonimato O patrão compreensivo preserva a imagem dos funcionários milionários Aqui o senhor monitora todo o movimento da sua empresa Exatamente Quer dizer que essa câmera com certeza está mostrando algum milionário Nem tanto E esse pessoal E os milionários não estão todo operacional Estão mais aqui no prédio Então não está postado aqui Não adianta ir buscar Não deu certo Não adianta ir Estou apostando nele aqui Seu Antônio Carlos, conhecido em Santos como Caio Nos levou para dar uma volta entre os ricaços Só não contou quem eram Será que tem um surtudo na frente dessa tela? Essa risada não é os ganhadores não Não, não Aqui nós estamos O senhor me garante que aqui não tem nenhum milionário? Não, não tem Ih, acho que descobrimos aqui Um milionário já abandonou o caminho E fugiu e abandonou o caminho A senhora é milionária? Não, não Hoje não Mas o que é importante é ter amigo, Rico Isso que é Aqui tem bastante, né? Agora tem, né? Fora a brincadeira, tem bastante gente trabalhando, né? Tem, né? Não tem muito computador vazio Tem uns com sorrisos meio suspeitos Amarelo, outros não Como vai? Tudo bem, Rico? Tudo bem Tudo azul? Tudo bem Vilaela, você ganhou Não, não Eu só participei do grupo, mas não apostei nesse dia Nesse dia? Não apostei Eu estou muito feliz pelos colegas de trabalho Nós temos colegas de trabalho que eram muito humildes Que foram premiados, né? Entre os vencedores Funcionários de quase todos os departamentos Da gerência à limpeza Nós temos um funcionário que teve problemas de enchentes, de chuva recentemente Perdas de casa Perda de tudo dentro da casa Para essas pessoas Isso aí caiu do céu Teve gente que não tinha o valor para apostar na cota de pouco mais de 17 reais do bolão O jeito foi unir forças Por isso, são 44 cotas e 49 ganhadores Um deles foi fazer o jogo nesta lotérica Na mesma rua da empresa Sete horas antes do sorteio Foi a Luciana que atendeu Ele veio aqui, trouxe os jogos Dei boa sorte para ele Foi quando ele falou Se eu ganhar, te trago um carro Mas a história que estão dizendo aí Eu estou pedindo Eu não estou pedindo nada, tá? Ele que disse que ia trazer São quase 3 milhões do nada De repente É coisa para virar a cabeça As frases do grupo do bolão Dizem tudo Mas era para todo mundo agora estar na praia Festejando E estes milionários estão retraídos Será que o dinheiro não traz felicidade? Nas redes sociais O boato era de que o clima na firma estava péssimo Com gente magoada por não ter entrado no bolão Quem ficou de fora Teria até vazado uma lista com os nomes dos ganhadores Eu não sei se é só maldade Você já ouviu falar em vazamento de informações Que as pessoas vendem informações Agora, quem garante que essas informações são fidedignas? O mais surpreendente É que na segunda-feira Quase todo mundo apareceu para trabalhar E ninguém confirma o tal climão É muito simples aqui Se a pessoa está aparecendo Má notícia É efeito Alessandra Não ganhou E eu achei bacana porque vieram praticamente todos E vieram como se nada tivesse acontecido Claro que por dentro deveria estar pulando de alegria, né? Mas aqui, perto da gente, estava todo mundo normal Seu nome estava lá, junto com os outros Sim, estava junto com os outros Toda semana Toda semana E toda semana jogava Menina E aí essa eu deixei passar Um dos funcionários Justamente aquele que organizou o bolão e fez a aposta Pediu uma licença e foi visitar a família Demissão até agora só de uma faxineira Que voltou para o Nordeste depois de vencer o jogo aqui Segundo a Caixa, só um dos ganhadores ainda não foi buscar o prêmio Muda a relação com o pessoal que você sabe que ganhou Está todo mundo trabalhando e não mudou nada Bom, você então vai ter vários amigos e colegas Que vão de repente até pagar o almoço Claro, você escuta o relato deles, o que eles pretendem Pretendo fazer uma viagem Tá Vou fazer, eu quero muito em Inglaterra Você tem casa própria? Tenho, porém sim, eu quero uma coisa mais confortável Acho que é um lugar importante para a gente onde a gente vive e ser confortável Vai continuar trabalhando? Sim, claro Uai, mas milionário trabalha? Milionário trabalha sim, muito Como diz o patrão, dinheiro não aceita desaforo Por isso, ele ofereceu orientação financeira para os novos milionários E pedir aumento, será que pode? Olha, eu não vou falar tudo não porque está gravando Mas se pedir aumento, vai ficar difícil, né? Vai ficar difícil Só que desta vez, bingo Quer dizer, mega cena Mais de 122 milhões de reais Tudo para o grupo do Bolão da Firma Como vai, tudo bem? Tudo bem Tudo azul? Tudo bem Bilela, você ganhou Não, não, eu só participei do grupo, mas não apostei nesse dia Seu nome estava lá, junto com os outros Sim, estava junto com os outros Toda semana Toda semana E toda semana eu jogava Menina E aí, essa eu deixei passar Onde você estava quando ficou sabendo? Em casa, trabalhando Opa! O amigo ligou E aí, você continuou trabalhando? Não Aí não deu mais, né? Não deu mais Não consegui Domingo 10 de abril O Fantástico começa com o pé quente Para contar como quase 50 colegas de trabalho Viraram milionários da noite para o dia Quem diria que um Bolão da Firma pudesse dar tão certo? Bola sorteada 57 A sorte, dessa vez, parece que seguiu os navios Atracou no maior porto da América Latina Descarregou um container de dinheiro no colo de 49 felizardos Mais de 122 milhões de reais Tudo para o grupo do Bolão da Firma Esta empresa de logística que opera 10% do movimento de containers do Porto de Santos Toda semana, grupos de funcionários se reúnem para apostar O pessoal do Bolão, ganhador, vem fazendo a fezinha há 4 anos As apostas já bateram na trave muitas vezes Não é a primeira vez que esse Bolão é premiado Já tinha participado Já tinha participado Vencedor Mas assim, R$ 80,00 Paga o Bolão Vai, vamos assim Só que desta vez Bingo Quer dizer, mega cena Entre os mais de 1.300 funcionários Quem seriam os afortunados? Onde você estava quando ficou sabendo? Em casa, trabalhando Opa! O amigo ligou E aí? Você continuou trabalhando? Não Aí não deu mais, né? Não deu mais Não consegui Não reparem, não é antipatia nem timidez A moça tem é medo de aparecer em rede nacional Como a nova milionária Não é só ela Na empresa, mais nenhum ganhador aceitou ser filmado Nem com a nossa garantia de anonimato O patrão compreensivo Preserva a imagem dos funcionários milionários Aqui o senhor monitora todo o movimento da sua empresa Exatamente Quer dizer que essa câmera com certeza está mostrando algum milionário Nem tanto E os milionários não estão no operacional Estão mais aqui no prédio Então não está postado aqui Não adianta ir buscar Não deu certo Não adianta ir Estava postando nele aqui, ó Seu Antônio Carlos Conhecido em Santos como Caio Nos levou para dar uma volta entre os ricaços Só não contou quem eram Será que tem um sortudo na frente dessa tela? Essa risada não é os ganhadores, não Ah, né? Aqui nessa... O senhor me garante que aqui não tem nenhum milionário? Não, não tem Ih, acho que descobrimos aqui Um milionário já abandonou o carrinho e fugiu A senhora é milionária? Não, não Hoje não Mas o que é importante é ter amigo, Rico Isso que é Aqui tem bastante, né? Agora tem, né? Fora a brincadeira tem bastante gente trabalhando Tem, né? Não tem muito computador vazio Tem uns com sorrisos meio suspeitos Amarelo, outros não Como vai? Tudo bem, Rico? Tudo bem Tudo azul? Tudo bem Bilela, você ganhou Não, não Eu só participei do grupo Mas não apostei nesse dia Nesse dia? Não apostei Eu estou muito feliz pelos colegas de trabalho Nós temos colegas de trabalho que eram muito humildes Que foram premiados, né? Entre os vencedores Funcionários de quase todos os departamentos Da gerência à limpeza Nós temos um funcionário que teve problemas de enchentes, de chuva recentemente Perdas de casa Perda de tudo dentro da casa Para essas pessoas Isso aí caiu do céu Teve gente que não tinha o valor para apostar na cota de pouco mais de 17 reais do bolão O jeito foi unir forças Por isso, são 44 cotas e 49 ganhadores Um deles foi fazer o jogo nesta lotérica Na mesma rua da empresa Sete horas antes do sorteio Foi a Luciana que atendeu Ele veio aqui, trouxe os jogos Dei boa sorte para ele Foi quando ele falou Se eu ganhar, te trago um carro Mas a história que estão dizendo aí Eu estou pedindo Não estou pedindo nada, tá? Ele que disse que ia trazer São quase 3 milhões do nada De repente É coisa para virar a cabeça As frases do grupo do bolão Dizem tudo Mas era para todo mundo agora estar na praia Festejando E estes milionários estão retraídos Será que o dinheiro não traz felicidade? Nas redes sociais O boato era de que o clima na firma Estava péssimo Com gente magoada por não ter entrado no bolão Quem ficou de fora teria até vazado uma lista Com os nomes dos ganhadores Eu não sei se é só maldade Você já ouviu falar em vazamento de informações Que as pessoas vendem informações Agora, quem garante que essas informações São fidedignas? O mais surpreendente É que na segunda-feira Quase todo mundo apareceu para trabalhar E ninguém confirma o tal climão É muito simples aqui Se a pessoa está aparecendo Má notícia É feito Alessandra Não ganhou E eu achei bacana Porque vieram praticamente todos E vieram como se mesmo tivesse acontecido Claro que por dentro Deveria estar pulando de alegria Mas aqui perto da gente Estava todo mundo normal Seu nome estava lá Junto com os outros Sim, estava junto com os outros Toda semana Toda semana E toda semana jogava Menina E aí essa eu deixei passar Um dos funcionários Justamente aquele Que organizou o bolão E fez a aposta Pediu uma licença E foi visitar a família Demissão até agora Só de uma faxineira Que voltou para o Nordeste Depois de vencer o jogo aqui Segundo a Caixa Só um dos ganhadores Ainda não foi buscar o prêmio Muda a relação Com o pessoal Que você sabe que ganhou Está todo mundo trabalhando E não mudou nada Bom, você então vai ter vários amigos E colegas Que vão de repente até pagar almoço Claro, você escuta o relato deles O que eles pretendem Pretendo fazer uma viagem Tá E vou fazer Eu quero muito que tenha Inglaterra Você tem casa própria Tem Porém, sim Eu quero uma coisa mais confortável Acho que um lugar importante Para a gente Onde a gente vive E ser confortável Vai continuar trabalhando? Sim, claro Uai, mas Milionário trabalha? Milionário trabalha sim Muito Como diz o patrão Dinheiro Não aceita desaforo Por isso Ele ofereceu orientação financeira Para os novos milionários E pedir aumento Será que pode? Olha Eu não vou falar tudo não Porque está gravando Mas Se pedir aumento Vai ficar difícil, né? Vai ficar difícil Só que desta vez Bingo Quer dizer Mega cena Mais de 122 milhões de reais Tudo Para o grupo Do bolão da firma Como vai? Tudo bem? Tudo azul? Tudo bem Bilela, você ganhou Não, não Eu só participei do grupo Mas não apostei nesse dia Seu nome estava lá Junto com os outros Sim, estava junto com os outros Toda semana Toda semana E toda semana jogava Menina E aí essa eu deixei passar Onde você estava Quando ficou sabendo? Em casa Trabalhando Opa O amigo ligou E aí Você continuou trabalhando? Não Aí não deu mais Não deu mais Não consegui Não deu mais E aí